Oi, oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio aqui do Carioca Connection. É muito bom te ter por aqui! Eu sou a Alexia, carioca brasileira, e eu estou aqui com o Foster. Oi, gente! Meu nome é Foster, americano. Eu acho que vocês já sabem disso. Pode ser que sim, pode ser que não. Who knows? Mas, de qualquer forma, hoje eu tenho uma história para contar, Foster. Então, me conta, Alexia. Estou precisando. Vanessa Mello, vale muito a pena. Ela é incrível. E eu sempre fico muito de olho no bom gosto dela. E eu gosto muito do que ela faz. Bom... Alexia, eu posso te parar rapidinho? O que quer dizer de olho? Eu não preciso de uma tradução. Não, eu estou pensando... Você sempre está, tipo, observando o que a pessoa está fazendo. É, vendo o que ela está fazendo. Exato. O que sempre é interessante. Exato. Então, a Vanessa foi para São Paulo e para o Rio de Janeiro e passou por várias lojas super legais, super bacanas, nessas duas cidades. E eu fiquei assim... É um Rio de Janeiro e um São Paulo completamente novo. Eu não conheço nenhuma dessas marcas. Fiquei morrendo, assim... Inveja, né? Do que ela estava fazendo. E começou a crescer dentro de mim uma saudade muito grande do Brasil. E, na verdade, uma curiosidade muito grande daquilo, o que está acontecendo nas grandes cidades do Brasil. Novas marcas sendo criadas, novas pessoas empreendendo e etc, etc. E, quando ela voltou para casa, ela mostrou o que ela comprou no Brasil nessa última viagem. E o que ela trouxe na mala de volta para São Francisco. Três coisas me chamaram a atenção. E uma em especial. Ela tinha comprado um pôster. Um pôster? Como é que fala? Pôster. Pôster. É. Um pôster. É quase meu nome. É. Um pôster. É um pôster. É. E ela tinha comprado um pôster lindo, lindo, lindo do que eu falei. Eu quero. É. É a cara do Brasil. É. Eu acho que eu posso falar também que a Alexia também adora design. É uma coisa que você gosta muito. Sim. Eu, por mim, eu faria um curso disso amanhã. Tipo, sem piscar. Pode fazer. Tem coisa de graça na internet. Ela postou esse pôster e eu fiquei completamente apaixonada. e ela tagueou a loja da onde veio. Eu falei, ah, deixa eu entrar nessa loja. Entrei. O nome é quintal.br no Instagram. E vocês podem checar. Eles não são patrocin... Não, como é que fala? Patrocinadores? É. Eles não estão patrocinando a gente. Eles não conhecem a gente. Não. Isso é só porque a Alexia adora. Sim. Então, eu entrei em contato com a loja. Ninguém me respondia da loja. Eu comecei a ficar revoltado. Aí, entrei em contato por WhatsApp. Aí, me responderam. Claro, brasileiro, né? Então, vamos lá. Aí, entrei. Também é uma boa dica. Se você quer fazer qualquer coisa no Brasil, o WhatsApp, o Zap Zap é essencial. Sim. E aí, entrei em contato com eles. O dono falou comigo, Marcelo. Muito simpático. Oi, Marcelo. E eu falei assim, Marcelo, eu quero muito três pôsteres daí. Você consegue mandar para Portugal? Ele falou, ah, eu não faço entrega internacional. Mas tem muito mais gente pedindo hoje em dia. Eu vou cotar a entrega internacional pela DHL ou coisa parecida. Eu vou fazer a cotação do valor. Bom, ele fez. Era um absurdo de caro. Aí, eu falei. Quanto que foi? Nossa, muito caro. Tipo, 400 reais. Mesmo passando para euro, não faz sentido. Importação, sobretudo para a Europa, dentro da União Europeia. União? União. Europeia. Europeia. Nossa, é muito caro. É. E com certeza ia parar na alfândega aqui. Portugal ia, enfim. Aí, eu falei. Não, espera. Eu vou arranjar alguém. Aí, eu fui no meu Instagram e postei no meu stories, assim. Quem está indo para o Brasil daqui da Europa e pode fazer um favor para mim. Aí, uma amiga minha que ia, vocês que fazem parte do club, vão conhecer. Que é a Carol, que está num episódio com a gente. Que é a que mora na Alemanha há 12 anos. Falou. Eu vou. E eu posso. Ela se animou. Comprou um pôster também. Mandei entregar a casa da mãe dela. Chegou na casa da mãe dela. Isso no meio de fevereiro. Carol foi. Se divertiu no Rio de Janeiro. Foi para um casamento. Que eu sei. Porque eu vi no Instagram também. Etc, etc. Ela voltou para a Alemanha. E da Alemanha, ela me mandou os pôsteres e chegaram em casa. E são lindos. Um é do Rio. Um outro é Brasil em geral. E o outro, especificamente. São cinco palavras em português. Seis palavras em português, na verdade. Seis palavras. Então, Alex, é só para resumir e só para ver se eu entendi tudo certo. Você viu os pôsteres? É assim que fala pôsteres? E você queria muito, mas era muito caro. Então, você entrou em contato com a sua amiga. E ela também faz parte do Carioca Connection Club. Ela participou do projeto Adventures com Alexia. E ela foi para o Brasil. Voltou para a Alemanha. E ela mandou para Portugal. Sim. E um dos pôsteres só tem seis palavras em português. Sim. Que eu fiquei muito interessado. Sim. Aí eu mostrei os pôsteres para o Foster. Aí o Foster falou, posso ser sincero? Gostei desses dois. Desses aqui das palavras, não. Foi bem assim. Já mudei de ideia. Aí eu fiquei olhando para a cara dele e meio que... Já é meu favorito. Por quê? Você não gostou. Aí ele, porque eu não sei o que é chamego. Ou seja, sabe aquela criança que você bota um brócolis na frente e fala, não gosto. Por quê? Nunca provei, mas eu sei que eu não gosto. Foi o pôster. Não é bem assim. Mas, Alexia, pode falar as seis palavras? Então, vamos lá. Só uma coisa. Obrigada, Carol, por ter feito toda essa aventura com os pôsteres. É... A primeira. Cafuné. Cafuné. Fala todas as palavras e depois a gente vai em cada um. Cafuné. Abraço. Carinho. Carinho. Beijo. Beijo. Chamego. Chamego. E amor. Amor. Bom, eu acho que abraço e amor, todo mundo entende. Beijo também. Beijo também. Então, a gente fica com Cafuné, carinho e chamego. Eu acho que carinho é mais ou menos óbvio o que quer dizer. Mas você sabe a diferença entre carinho e chamego? Hum, daí fica mais complicado. Essa é a questão. Bom, para mim, pessoalmente, eu entendi cinco das seis palavras perfeitamente. Isso é depois de oito anos de experiência com o Brasil e relacionamento com o Alexia. Mas chamego eu nunca tinha ouvido na minha vida. Bom, então, quando eu fui procurar a tradução, assim, o significado para o Foster, eu também aprendi nessa história. Eu vi que o chamego que eu falo é diferente do chamego verdadeiro, digamos assim. O chamego que é mais utilizado hoje em dia, de forma coloquial, meio que assim, Ah, me dá um chamego ou coisa parecida. É mais assim, to cuddle, para fazer um carinho, para ficar pertinho, para dar algum tipo de carinho mesmo. Me dá um chamego? É, vou te fazer um chamego. Vou te fazer um chamego. É. Tá bom. Ai, que chamego bom, ou seja, que carinho bom. E isso é usado muito, pessoal do norte e nordeste, me corrijam se eu estiver errado, tá? Mas isso é usado muito nas regiões do norte e nordeste. Enquanto no sudeste, é carinho, enfim. Mas, quando eu fui procurar o significado mesmo de chamego, na verdade, tem conotação sexual, que eu não sabia. É, pode ter uma. Não, eu sei, mas assim, a palavra em si, oficialmente, tem conotação sexual. Há gente que colocou para o dia a dia, para um carinho, para um cuddle, para uma coisa mais normal, né? Sem ser sexual, digamos assim. Então, pode ser mais ou menos carinho. É, exatamente. Tem diferença entre chamego normal e carinho? Para mim, não. Tá. Só a forma de falar. Mas, ao mesmo tempo, chamego pode ser um carinho um pouco mais sensual. É. Então, é isso. Então, a gente tem esses novos postures lá em casa. Porque eu estava com muita vontade de fazer, tipo, um cantinho do Brasil em casa. É, estamos com saudades. É, o Foster vai também querer fazer um cantinho dos Estados Unidos, com um mason jar, uma coisa parecida. E, então, aos pouquinhos, a gente vai colocando um pouquinho mais das nossas identidades dentro de casa. E a nossa casa é tudo, né? A nossa casa é o nosso lugar especial, sagrado. Exatamente. Duas perguntas para terminar, Alexia. Você quer explicar rapidamente a palavra cafuné? Cafuné é carinho na cabeça, no cabelo. É. É tipo, running your hands through someone's hair. Que, para mim, é uma das melhores coisas que existem no mundo. É engraçado que a gente não tem, não existe uma palavra... Em inglês. Em inglês. Para falar especificamente sobre isso. E, também, você pode resumir qual é o significado dessas palavras para você? Por que elas são importantes para você? Significado. Qual é o significado? Quando você fala significado, parece que você está pulando o G. Significado. Exato. Não é significado, é significado. Significado. Exato. Eu acho que é mais uma forma de me relembrar que o Brasil e o português brasileiro é único de várias formas. Chamego não existe aqui em Portugal. Não. Não faz parte do português europeu. A cafuné não faz parte do português europeu. Então, por mais que a gente fale que Portugal e o Brasil estão, sim, muito unidos de várias formas, a minha cultura brasileira, o meu português brasileiro, continua sendo o único. E eu quis trazer isso para dentro de casa. É. Eu acho que a gente está falando basicamente a mesma coisa. Que só existe um Brasil. E o brasileiro é o mais legal do mundo. O Brasil é o melhor. O Brasil é o melhor. A gente está muito feliz com o que conseguiu trazer para vocês aqui durante essa temporada. E a gente quer cada vez mais trazer mais ainda. Essas coisas mais específicas e mais gostosas, assim, no Brasil. E quem sabe, ano que vem a gente consegue visitar o Brasil de novo. Eu espero que sim. E eu vou lá para o Nordeste, mergulhar nas águas quentes, sem tubarão, longe de tubarão. Quem quiser vai com a gente. Vamos fazer um Careca Connection Meeting, uma coisa assim. Bom, muito obrigado por escutar e até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Até a próxima temporada. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Beijinho. Tchau, amigo.